Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui com mais um vídeo, vamos comentar sobre esse vídeo, esse flagrante de pulo de cerca, pois é quem tem amigo galera, faz o que esses homens fizeram, pois eles conseguiram flagrar a mulher do amigo deles e filmaram tudo. Foram até o homem e mostraram, essa é a verdadeira amizade, pois muitos fariam o contrário, então galera, vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu e vou mostrar também o vídeo do flagrante e a reação do marido ao ver o vídeo da sua esposa com o pé de pano no carro. Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Então galera, esse primeiro vídeo desse carro azul é o flagrante da mulher com o pé de pano, então os amigos filmaram para mostrar para o marido dela, que é amigo deles. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O dia gostoso que a mulher é casada e o cara vai vazar. Então galera, esse primeiro vídeo foi o flagrante que os amigos filmaram. Agora o segundo vídeo vai ser a reação do marido ao ver a sua esposa com o pé de pano. É galera, como vocês puderam ver aí. E os amigos entregaram a ficha da esposa para o marido, pois ela estava saindo todo dia. É com a desculpa de fazer academia, mas todo dia ela estava indo para outro lugar e os amigos só esperaram a oportunidade, pois eles queriam uma prova para que o marido não ficasse duvidando. E como vocês puderam ver aí no vídeo, parece que ele não duvidou, pois ele ficou calado, triste. É difícil, mas a verdade dói, mas liberta. E esses homens foram verdadeiros amigos dele, pois eles avisaram ao homem o que estava acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Você não paga nada por isso e ajuda bastante. É galera, só lembrando que o intuito do nosso vídeo é auxiliar a você se encontrar em uma situação como essa, você agir da forma correta, não agir movido pela emoção e nem pela raiva, pois todo e qualquer ato cometido por você será cobrado conforme as leis. Então, o melhor é separar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Valeu!